Fala, corredor! Você é daquele do time da cervejinha depois da corrida? E o que você diria de um rum durante a maratona? Pois é, isso aí, meu amigo. Deu caso de polícia e depois da vinheta você vai começar vendo o vídeo do flagra do cara que jogou rum na água de vários corredores na maratona da Cidade do México. Eu sou o Damás Carvalho e você está na minha corrida. Eu vou echar uma duça além para que se pongam verga, papai. Ma... 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 Veleza como o tiro ale-blanco, veja. Esse loquito... Este aqui eu vou echar na sua mãe. Você viu o vídeo aí de uma pessoa que havia saído de uma boate Às seis horas da manhã na cidade do México E pessoas que estavam por perto Disseram que ele continuou bebendo E ele estava muito embriagado E resolveu dividir ali o seu rum com os corredores As pessoas que avistaram, avisaram ali a prova Essa água foi descartada porque uma água dessa Aliás, um desse, já um pouco depois do quilômetro 21 Onde as pessoas já estão bem desgastadas Pode fazer um mal inacreditável Foi identificado pela polícia E ele deve ser processado por envenenamento É isso mesmo que você ouviu, envenenamento Se você não está inscrito no canal Se inscreva porque a gente traz informações Nem que sejam bizarras como essa do mundo da corrida E você me responde aí O que você acha que sentiria ao beber essa água adulterada Hasta la vista, bello! Tchau, tchau, tchau! Tchau, tchau! Legenda por Sônia Ruberti